Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E aí ó, que loucura hein? Que loucura hein galera, vamos lá Mike. Vamos lá. Meu Deus. Que, ah, me deu medo Mike. Sério, hashtag medo. Faz o chão aí, chão vermelho. Ah, mas vai ficar muito né? Não, relaxa Mike, isso aí foi só pra brincar velho. Preto. O cara leva tudo a sério assim velho. Preto ou dourado né velho, dourado assim. Dourado? Também, aqui né? Demon é ostentação né? Ah, sai pra lá Mike. Como assim? Ah, o cara quer ostentar o maluco velho, como assim? Não, mas é que geralmente né velho, tem que ir né? Uou. Uou, aí ficou dark hein velho. Deixa comigo velho, vamos fazer assim. É legal assim, fazer um altarzinho assim né velho. Tipo né, dar uma prevalência assim né velho. Pior que é né velho. Faz assim, só com um de altura e tá bom. Só com um de altura e tá bom. Porque ele não pode ser tão prevalecido né velho. É ué. Demon? Com certeza né velho. Já tenho até uma ideia assim velho. Por que né? Hum. Por que eu não tô conseguindo colocar o bloco velho? Estou com dificuldades velho. Hum, deixa eu ver. Você quer fazer tipo, que isso ó. O que tá fazendo? É o pé dele velho. What the fuck? Pé de galinha velho. É. Não, fica feio assim. Que viagem é essa velho. Que tipo que você tá fazendo álbum? Não, não sei. Faz aí então. Não, 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 não. Não, 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 não. Aqui ó, pronto, pronto velho. Faz aí. Eu tava pensando numa pessoa normal velho. Então faz velho. Eita porra, o cara a gente tipo, mó agressivão assim. É, é agressivo. Eu tava pensando numa pessoa normal assim. Tipo, tipo super natural, tá ligado velho? Ah. Que que é isso aí velho? Pézinho? Não? Pézinho, botinha velho. Botinha? Tá, então já quer subir assim? Eu já tava pensando naquele vermelhinho assim velho. Com o tridente assim velho. Naquele, é, também tem esse né velho. Ah, já sei velho. Faz uma pessoa normal aí. Pessoa normal? Só a vida. Então calma velho, calma. Faz aqui ó. Isso aqui é o cinto dele, né? Isso. Cinto, boa. Faz a camisa, velho, a camisa. Tá, camisa, né? Podia ser, não, branca. Pode ser branca, pode ser verde, pode ser azul, né? São várias cores assim que a gente pode pensar a respeito, né? Com certeza, né velho. Será que dá pra fazer tipo... Alguma coisa em volta assim, né? Deixa eu ver se... Se dar, se daria certo, velho. Deixa eu ver. Só tô pensando meio alto aqui ó. Pensando meio alto, hein. Beleza, velho. Pensa aí o quanto você quiser, velho. E ficou meio cabeçudo assim, né velho? Mas pareceu a Peppa Pig. Por que que ele tem essa coisa mais bizarra? Não, é que ele é meio polaco assim, né? Pô, ele tá meio rosado demais, né? Peppa Pig lá, mas que... Ele não tomou o sol de cada dia. Vamos fazer tipo Hellboy, velho, vermelhão, velho. Vamos, velho. Faz aí então. Troca essa cabeça aí, velho. Pode ser assim mesmo, velho. Só muda aqui, ó. Aí, ó. Beleza. Ele faz um chifrão insano, né, velho? Hellboy. É, ele é, né, velho? Aí, ó. É, faz sentido, velho. Aqui, ó. Boa. Ele faz assim aquelas galhadonas que ele tem, né, velho? Que tão meio... Meio cotoca. Que isso? Ah, é pra frente, né? Eu tava fez tudo lá. Caraca, velho. Isso que é galhadona, hein? Que viagem. Olha só, hein. Olha, você me desculpa aqui, Mike, trocar, né, o seu desenho, mas eu... Eu preciso assim, eu expressar minha opinião, né, velho? Claro, né, velho? Claro. Pode expressar, velho. Por que que o pescoço dele é rosa? Se não tá... Ai, eu não sei. Ele tem que ser inteiro vermelho, né, gente? Um diabinho assim, né? Pô, e agora, velho? O que que é essa mãozinha dele, velho? É o tridente, velho. Tridente, na verdade. Mas o tridente não é vermelho não também? Bom, sei lá. É, pode ser, né, velho? Mas o Hellboy não usa tridente, velho. Não, mas esse... Ah, não, não, não. Já sei. Esse tridente tem que ser mais aceso assim, né, velho? Ô, aí sim, hein? Mais aceso? Ué, tipo... É... O que eu ia falar, velho? Ah. O... E essa parte preta, velho? A gente deixa ou faz em vermelho também? Deixa, velho. Tá de camisa, né? Ah, tá. Faz um rabinho nele, velho. Essa parte aqui, só o meio aqui. É mesmo, né? Ele tem rabo, tá certo. Aceitou. Aí, ó. Aqui. Ah, ficou legalzinho, hein, velho? Faz um rabinho aí, velho. Um rabo em só que ele tem. Tem o rabo em só que ele tem. Tem o rabo em só que ele tem. Tem o rabo em só assim, velho? Não, não. O que é isso? Tá fã aqui, velho. Ih, mas pior que não vai dar certo ali, né, velho? Ah, vai... Fizemos com dois, né? Ah, vai dois mesmo, então. Isso, faz assim, ó. Isso. Não, mas... Pra... É, tá bom. Ih, mas ele não tem boca, não, velho? Tem que dar uma boquinha nele aqui, né? Faz aí. Pior que eu acho que não vai dar não, hein, velho? Sério, velho? Sério? Acho que não. Olha o rabo dele, Mike. O que você achou? Tá meio bizarro, né, gente? Olha a parte da frente, né? Pô, ficou com barbicha, velho. Ficou bom, né, velho? Ficou. Pô, mas o tridente ficou muito na cara dele. Ficou muito perto. Dá tempo de arrumar, velho. Vamos arrumar esse tridente aí, velho. Então apaga. Vamos colocar do lado, né, velho? Coloca o braço dele. O braço dele é mais pra cá, ó. Isso, velho. Isso, isso. Boa. Arruma esses restos aí. Aí, boa. Tirei. Pô, ficou da hora, hein, velho? Ficou, assim, uma coisa que não é agressiva, né, velho? Com certeza. Olha os olhos de quem vê, né, velho? Ficou maneiro, hein, galera? Poxa. Vocês estão curtindo, né, gente? Deixa o like aí, ó. Estão curtindo, estão se divertindo? Nessa manhã, assim, calorosa? Olha o que louco, hein? Ah, eu acho que estão, hein, velho? Eu acho que estão, hein? Aqui, ó. Fazer mais uma continuaçãozinha aqui, né, velho? Agora a gente faz, assim, um negócio meio dark, né, velho? Pra... E... Deixa eu ver, velho. Tem partículas, velho? Deixa eu ver. O que você achou, velho? Deixa o fogo ali? Deixa, deixa o fogo, velho. Tá insano. Que isso, velho? Partículas, Mike? Partículas. Eu não sei. Eu esqueci onde é que é as partículas, velho. Ah, aqui, ó. Partículas. Lava. Partícula de Angry Villager. Lava? Cuidado, velho. Ah, tá bom, sim, velho. Melhor do que, né? Que... Ah, ele ficou meio chorando, né, gente? Eita, nós. Que isso, rapaz? Ah, nossa, como é bonito, hein, ó. É, esse não foi o pior, né, velho? Mas não foi... Tá longe de ser o melhor, né, velho? É, não sei se eu dou um... Ah, deu ok. Nossa. Nossa senhora, que animal, hein, gente. Que rabo louco. Eu não tinha visto teu rabo, mano. Que... Ainda bem, né, velho? Que loucura. Ah, ficou bom, hein, velho. Que... Ah, que isso, velho. Ah, ele tá aqui no meio... Ah, não, velho. Ah, não. Como assim não dá pra ver nada, gente? Pô, como que o cara fez isso? Eu quero saber só isso, velho. Fez tudo isso pra levar um super poop. Ah, f... Eita, porra, velho. Ah, bons. Ó, o pezinho, velho. Que do pezinho é o mesmo deck que eu. Que pezinho de galinha, né, velho? Ah, eu vou dar um ok, né, velho? Que loucura, gente. Uf, velho. Ele não merece ok, não, velho. Ah, bonecão, seus... Ah, que... Esse é o tal do João sem braço? Sério? Herobrine? Ah, sai pra lá, velho. Ah, Herobrine só se for... Uh, isso aqui ficou grande, hein, velho. Ué? Mas ele não tem um braço? Ah, bom, parece aquele... Não tem um braço. Parece aquele bichado. Pra que eu diria? É, ué? Ah, todo mundo ok, né, velho? Que... Que isso, velho? Ah, pepa, velho. Essa é pepa, velho. Porra, velho. Ficou meio esquisito esse, hein? Ah. Ok, velho. Pup, pupe. Ahn... Que isso, velho? Esse é o Enderman, velho? O Enderman meio gordinho, né? Sério? Ah, esse Enderman é um super pupe. Toma um pupe, eu vá, vacilo. Uh! What? Não tem braço, velho. Por que isso não tem braço? É um ciclope, velho. É um ciclope. É um ciclope. Ah, sai foda. Toma aí, super pupe. Tem que parar de ser laç... Escreve na chat, velho. Escreve aí. Eu escolho, hein, ó. Olha a boquinha dele, velho. Ah, gostei, hein? Vou dar um good, velho. Eu ia dar... Será que eu dou um epic, velho? Eu dei um good, velho. Ah, mereceu, hein? Mereceu, velho. Ficou bom. Ah, sai pra lá com pixel art, velho. Ah, que que é isso? Ah, sai fora. Não, não gostei. Ah, eu não gosto de pixel art. Google. Google. É mesmo, velho. É mesmo. Oh, isso. Ficou louco, hein, velho. Ah, que bichinho esquisito, velho. Ficou tão esquisito, ficou legal, velho. Vou dar um ok. Olha a dentinha dele, assim. Deu um good, hein? Deu um good. Vamos ver? É. Aê. Sabia, velho. Eu sabia desde o início. Ficou muito top, né, mãe? Nossa, muito top, velho. Olha só. Sabia que o Hellboy ia dar sorte, ó. Hellboy, sei que não. Mais um coelhinho. Ah, mas prevalecemos, hein, velho. O tridente deu um ar, assim, né, de débil, velho. De débil. De débil me cry. É, ué. Então é isso aí, né, galera. Se vocês gostaram também, deixa o likeão insano, hein? Ah, que loucura, né? Valeu, galera. Até a próxima. Falou. Falou.